Você tem que parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito. O que o outro pensa a seu respeito não é seu problema. Nossos problemas são os nossos melhores amigos. Você não sabe o que é. Um problema pode revolucionar a sua vida. Você perdeu o seu emprego, pode fazer você gerar empresário. A oportunidade é muito interessante. Ou ela se apresenta para você, ou você corre atrás dela. Quando ela se apresenta para você, ela se apresenta na forma de problema. Você resolve o problema e por trás do problema surge uma oportunidade. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida dos outros. Então você tem uma atitude positiva, você tem uma atitude otimista, faz toda a diferença. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Então eu não estou dizendo que só ser otimista resolve. Você pode inclusive ser otimista demais. Eu estou falando quando você entra numa coisa para fazer, para você, é o pensamento seguinte que vai dar certo. Porque se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. O time que entra em campo achando que vai perder, não deveria nem jogar. Não deveria nem entrar em campo. Então quando você começa um projeto, você tem que colocar toda a energia nesse projeto, como se fosse dar certo. Porque aí a chance de estar certo é muito grande. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento. Mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Pode ser que outras oportunidades, mais importantes que aquela que você está focando, vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. O trabalho, você passa 50% da sua vida acordado, trabalhando. Se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas trabalhando, então o dia tem 24, se dormiu 8, sobraram 16. Você tem 16 horas para viver. 8 horas você passa trabalhando, você passa metade da sua vida acordada trabalhando. Se você não se autorealiza no seu trabalho, você está jogando fora a sua vida. Pelo menos 50% da vida. Porque o tempo que está dormindo não conta. Então você tem que fazer algo que lhe traga autorealização. Aliás, as pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem, na ordem que eu vou te falar, elas querem autorealização, elas querem se autorealizar, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for em uma empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. mas que paga bem, mas você não te deixa se autorealizar, você se cansa. E se você está lá e não é promovido, não é estimulado, não é, se laja para procurar coisa melhor. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, se você não estiver preparado, não adianta nada. Se eu te oferecer você ganhar 20 mil euros por mês para dar aula de alemão na Alemanha e você não fala alemão, não adianta nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando você está preparado e a oportunidade aparece, e ela vai aparecer, porque eu disse para você no começo que ela aparece ou você correndo atrás dela ou ela batendo na sua porta na forma de um problema. Então, quando ela aparece, quando junta sorte, quando junta preparação com oportunidade, isso que se chama sorte. Ou seja, a sua sorte é construída por você. Essa pessoa que está esperando a deriva acontecer, não vai acontecer nada mesmo. Não. Esse é que é o grande problema. Se você não acredita, pergunte para o fracassado. Ele vai dizer que depende de sorte. Por isso que ele perdeu. Tem pintores que descobriam que eram pintores aos 80 anos de idade. Quer dizer, a pessoa às vezes tem um talento que está enorme e vai descobrir muito tempo depois. Nunca é tarde para você começar o seu processo. Entendeu? Então, você tem que usar a sua mente, porque se ela é bem ativada, ela vai ser sempre jovem. Qual o momento de começar? Agora. É agora que você tem que começar. Quando você melhora, você está melhorando. O Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, eles trabalhavam com alguém. Só que eles trabalharam com a seguinte atitude. Eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles faziam render como se fosse deles. Eles gastavam como se fosse deles. Eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dom de empresa. O que a maioria dos funcionários faz? Ah, eu sou apenas um empregado aqui. Eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Só que perdeu a oportunidade nesse período de aprender a ser dom de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você. Você diz para mim assim, eu não quero mais nada na vida. Eu digo, então está na hora de você morrer. Porque você está aqui para aprender. Aliás, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, e quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer três perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola. Nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é, como que a sua passagem pelo planeta Terra fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E terceiro, o mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar, você custou mais do que contribuiu? Ou você contribuiu mais do que custou? Aliás, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no prazer para dormir à noite, que você faça a seguinte pergunta para você mesmo. Eu construí, eu durco. Custei mais do que contribuí? Ou contribuí mais do que custei? hoje. E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado. Se nadar rio abaixo, até um boi morto viaja na velocidade do rio. Porque ele está boiando. O rio abaixo, qualquer um nada. Eu quero ver se nadar rio acima com o peso no pescoço. Isso é o que faz você forte. É quando vem situações como essa e você vê lá na frente. Deixa eu fazer uma analogia para você. saíram dois indivíduos para caçar. Aí, eles estavam lá para caçar, caçando, de repente surgiu no horizonte um urso vindo em direção a ele. Você imagina, um urso vindo na sua direção. Aí, um deles, o que que fez? Tirou a calça, pôs o calção, tirou o sapato, pôs o tênis. E o outro olhando, o outro falou assim, o que você vai fazer? Ele falou, vou correr. O que tanto você correr? O urso corre muito mais rápido que você. Ele falou, mas ele não precisa correr mais rápido que eu. Eu não preciso correr mais rápido que o urso. Eu preciso correr mais rápido que você. Porque na hora que eu estiver correndo, você está aí de bota e tudo, e ele vai te pegar. Enquanto ele estiver te comendo, eu vou embora, pô. Quer dizer, a crise é o seguinte, a crise é para todo mundo. Não é só para você. O urso é o mesmo para todo mundo. Quem que o urso pega? Quem está parado. Aquele que está correndo, o urso fica lá preocupado com o outro. Essa metáfora você tem que pôr na cabeça. Eu não preciso correr mais rápido do que a crise. Eu preciso correr mais rápido de quem está concorrendo comigo na crise. E isso estimula você a criar, começa a criar ideias. Ideia de um real, ou ideia de mil reais, ou ideia de cem mil reais, dá o mesmo trabalho, sabia? Começa a questionar ideias. Hoje nós sabemos que tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite inteira. Você começa assim, como é que se... Se você tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo, você passa um terço da sua vida dormindo. Você já pensou que bonito, se você aprender a usar, colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo, eu vou te ensinar como é que faz. A última coisa, você está com um problema que você não consegue resolver. A última coisa, você põe a cabeça no travesseiro, bagou a luz, fechou os olhos, você faz a pergunta. Qual é a melhor solução para esse problema? Qual é a melhor solução para esse problema? Qual é a melhor... E vai dormir. O cérebro agora trabalha a noite inteira para você. Amanhã você vai estar tomando café da manhã, de repente vem a solução na sua cabeça. Você prendeu, colocou... Nunca resolva um problema difícil no mesmo dia. Amanhã eu dou a solução. Dorme primeiro com o problema. Deixe ele ser trabalhado pelo seu inconsciente. Porque o seu inconsciente tem poder de resolver. Muito mais do que eu sou consciente. O consciente é 1%. O inconsciente é 99%. Então você aprender a usar o seu cérebro enquanto você dorme, alavanca você na vida tremendamente. Você fala, eu estou desempregado, eu preciso de uma saída. Qual é a saída que pode aparecer para mim? Você pergunta isso um dia, dois dias, três... Uma semana, de repente, você está tomando café da manhã, vem a solução. Isso é um direito nosso. Todo mundo pode acessar isso. Só que ninguém acredita. Chuta o pão da barraca, fica pessimista, começa a ter pensamento negativo. Aí o universo não conspira a seu favor. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Eu quero deixar bem claro para você que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. O grande olá da sua vida, você não está lembrado, mas você deu quando você chegou aqui no planeta Terra. Você chegou aqui chorando, e todo mundo que estava aqui para te receber estava sorrindo. Espero que quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço código, aconteça exatamente o contrário. Você vai sorrindo, porque você cumpriu a sua missão aqui e quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. Mas isso ainda vai demorar muito tempo. Tem uma vida inteira pela frente. E é preferível tê-la com sucesso do que sem sucesso.